Mais uma vez a nossa equipe de reportagem acaba de ser solicitada para mostrar a cobrança dos moradores. Dessa vez aqui no bairro São Cristóvão, onde uma moradora cobra da Secretaria de Obras através do setor de iluminação pública. A moradora acabou nos enviando um vídeo e a gente nesse momento vai saber da moradora o que ela reivindica. Aqui é uma escuridão só, a gente sai à noite, volta, não tem como nem chegar em casa, o claro é das casas. E a energia é um absurdo de cara, não tem como deixar a lâmpada ligada a noite inteira. Então a gente tem que pedir para as pessoas, o órgão público vir socorrer a gente aqui. Dona Lúcia fez questão de gravar um vídeo mostrando a real situação ao anoitecer e já cobra também uma futura pavimentação asfáltica. Está tudo escuro, assim ó, esses claros aí que está tendo, é as luzes das casas. Mas olha, está tudo escuro, é só a luz da casa mesmo. Isso aqui é bem de frente ao meu portão. Tudo muito escuro, ó. Eu fiz um vídeo porque eu gosto de fazer e provar do que eu estou pedindo, né, que realmente precisa. E também já quero aproveitar e pedir também para os próximos asfaltos que saírem aí, saírem na minha rua aqui também, porque não aguento mais a poeira. E entre duas escolas, então é um fluxo de gente muito grande aqui. Então eu exijo isso aí também que o órgão público aí faz isso por nós. Portanto, o programa Balanço Geral é a voz da população. A dona Lúcia reivindicando aí a questão da iluminação pública aqui no bairro São Cristóvão. E ela também sonha, né, com o asfalto, já que está em execução o projeto Tchau Poeira do governo do estado de Rondônia. Com imagens de Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o jornalismo da SIC TV.